Fala galera, tudo bem com vocês? Titio Nero Novamente trazendo mais uma gameplay para vocês. E hoje galera, o Tio está trazendo o Up, um jogo de aventura bem divertido aí. Aliás, tem um filme, né? Que é daquilo ali que eu estou mostrando, né? Vamos aqui galera, mostrando o cutscene. Igualzinho né galera, cutscene do filme. Bem top, vamos pular? Aqui galera, começando o jogo. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Aqui muda. Aqui ele faz o quê? Ele faz o quê? Será que ele está fazendo aqui? Acha um poderzinho? O que o pezinho faz? Ah, que da hora! Mas enfim, vamos lá. Vamos lá, dá início. Primeira vez galera, que estou jogando esse jogo aqui. Já estou gostando, hein? E a borboleta. Simbora. É ele aqui, não? Olha, simbora. Vamos pular aqui. Não sei o que é nada, acho que não. Sei lá o que aconteceu aqui. Coleta mais, coleta mais, coleta mais, coletando. Ah, sei lá o que eu ia fazer. Simbora. Tem que ler na casa galera, vambora. Tem que pegar a casa. Tem que pegar a casa. Tá bem igualzinho, como que pode? Vamos lá, o que que é isso aqui? Ah, borboleta, acho que o pezinho que pega a borboleta, né? Pegou. Ah, entendi. O pezinho que pega a borboleta e o... O vovozinho pega... Seu Federici... Faz uma banha, o dojento. O pezinho que pega a borboleta. O pezinho que pega a borboleta. O pezinho que pega a borboleta. O pezinho que pega o pezinho. torneio a não pode ai ai acho que o menininho que faz isso será que é isso não é o legado vida vamos de novo uma hora depois vamos seu fideric se embora seu fideric se embora 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 pular aqui galera que vai dar boa embora já que ele consegue capaz é que o menininho conseguiu mesmo que da hora embora 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 aí pegar a vida aqui que já deu ruim em galera tem que falar bem certinho boa tem que ir atrás da casa senão já era não nada a ver irmão faz isso ah é menininho que dá o pezinho caraca que gangster ah mal o pezinho peraí peraí vamos fazer certo foi aí agora acho que tem que fazer isso aqui ah hum hum ai ai ó vamos buscar a casa em então galera comentar um pouco sobre o game o jogo é bem divertido é ai quem já assistiu o desenho né galera vai curtir mais ainda né quem é fã do desenho né se embora se embora ah aqui é o pezinho né tá já já saquei aqui é pra fazer vamos lá que é o pé tá agora tem que levar o pezinho pra lá agora o pezinho vai jogar pedra ah vou caminhando vamos simbora 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 seu fideric se agora vai agora vai agora vai simbora então é isso galera paramos por aqui hoje vocês curtiram a gameplay já sabe deixa aquele like ative o sininho para não perder mais nenhuma gameplay maluca do tio galera é se vocês quiserem a segunda parte desse game galera vocês comentam aí embaixo que o tio estará mostrando essa gameplay aqui para vocês jogo é bem da hora recomendo bastante e quem não jogou para jogar que não vai se arrepender é um jogo bem bem da hora mesmo chama é te prende um pouco tempo assim para você ficar jogando galera e é isso galera até a próxima um abraço falou ae 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 ae